O que é o primeiro livro de Samuel? Olá amigos, estamos começando o estudo do primeiro livro de Samuel. O capítulo 1 apresenta a origem de um dos maiores profetas e juízes da história de Israel, Samuel. É apresentada a história do nascimento de uma mulher aparentemente estéreo, que diante de Deus implorava por um filho. Mais tarde, quando recebeu o pedido de suas súplicas, dedicou seu primeiro filho ao serviço de Deus no santuário. Samuel, o profeta, é o protagonista de muitas histórias posteriores, porém, a protagonista deste capítulo é Ana. Ela, assim como Sara, Rebeca e Raquel, era uma mulher estéreo. A semente milagrosa dessas três mulheres deu origem à nação de Israel. Da mesma forma, a semente milagrosa de Ana traria uma nova era para o povo de Israel. A milagrosa intervenção divina em Ana parece apontar para algo importante, sua escolha como mãe. Eucana teve esposas, mas de Ana disse que Deus não lhe deu filhos. A partir disso, pode-se inferir que, humanamente falando, Ana havia tentado abrigar um filho em seu ventre, mas não deu certo. A outra esposa de Eucana deu à luz filhos e filhas, o que, na cabeça de Ana, pode ter reforçado a ideia de que, se havia algo de errado, era com ela. Seu marido a amava, mas isso não parece ter enchido seu coração, pois ela é vista desconsolada em frente ao santuário. Naquele momento, quando ela quebrou seu coração diante do Senhor, é quando ele escolhe e lhe dá a conhecer, por meio do sumo sacerdote Eli, a bênção que receberia. A bênção de Deus sobre ela e o fruto do seu ventre tornou-se público, pois uma mulher aparentemente estéreo logo daria à luz. Que mulher poderia apreciar a maternidade tanto quanto aquela que era estéreo, que se envergonhava de sua condição, que derramou sua alma, sua vida diante do Senhor, implorando a bênção de ter o fruto do seu ventre em seus braços. Só Ana poderia ter criado com tanto cuidado o profeta que inauguraria a Idade de Ouro da monarquia de Israel. Ana, a mãe, deve ter esculpido em Samuel características que marcaram seu ministério, características que lhe deram a oportunidade de transmitir aquilo que era dela própria. Ana era uma mulher devota. Ana após ano acompanhava o marido para oferecer sacrifícios à casa do Senhor. Ana era uma mulher de oração, porque de seus lábios saíam palavras que represavam todo o seu ser diante de Deus. Ana era uma mulher agradecida, pois quando teve o filho nos braços, deu-lhe o nome de Samuel, que significa Deus ouviu. Ana cumpriu fielmente sua promessa, quando chegou a hora de se separar de seu amado filho e dedicá-la ao serviço do santuário? A Bíblia não descreve um pingo de dúvida nela. Como mãe, Ana deve ter sido exemplar. Ana manteve sua promessa a Deus. Quando Samuel foi desmamado, ela o levou ao templo. A partir daquele momento, aquele menino serviu a Deus, seguindo o exemplo de sua mãe piedosa. Deus ouviu seu pedido e Ana cumpriu sua promessa. Esta é a história de uma mulher, cujo pedido Deus atendeu. Ana é para nós um exemplo de devoção e de fidelidade. Com ela podemos aprender a esperar os planos de Deus e compreender que temos um papel a desempenhar no seu grande plano. Esperar em sua vontade será sempre melhor. Se seguirmos o exemplo de Ana, também podemos dizer Deus ouviu. Amém. 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 Tchau, tchau.